O Fórum Econômico Mundial de Davos terminou neste fim de semana com perspectivas otimistas, mas com o consenso de que ainda há muito por fazer para superar a grave crise destes últimos anos. Os analistas econômicos que participaram do seleto evento concordam que as expectativas de crescimento para este ano são positivas, embora continue um elevado nível de incerteza. Em Davos, a Europa se uniu no objetivo de reduzir o elevado endividamento público. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Nicolas Sarkozy usaram seus discursos no Fórum para defender a existência do euro e negaram que exista uma crise da moeda europeia, enquanto os Estados Unidos continuam apostando em impulsionar o seu atual crescimento sem reduzir os gastos públicos. Os especialistas econômicos e políticos também discutiram uma maior participação dos países emergentes nos debates sobre o futuro econômico mundial.